E na rua 7, baile de favela Ela veio quiete, hoje eu to fervendo Quer desafiar, não to entendendo Do ele pé, baile de favela Que a Marconi, baile de favela Que a São Rafael é baile de favela Do ele pé, baile de favela Que a Marconi, baile de favela Que a São Rafael é baile de favela Que o ele pé, baile de favela Que a Marconi, baile de favela Que a São Rafael é baile de favela